E o número de casos de coronavírus não para de subir, né gente? O país inteiro em alerta, além de cuidar melhor da higiene, tem muita gente procurando álcool em gel. Você já foi na farmácia, procurou no supermercado, no atacadista, você conseguiu encontrar ou não? E se encontrou preço justo, o pessoal está numa correria desenfreada em busca do álcool em gel para tentar se livrar da infecção do vírus. O Procon verificou a diferença de preço, gente, de 186, quase 200% do preço praticado alguns dias atrás para o preço praticado hoje. Em época de guerra, tem uma frase que hoje é muito oportuna e cabe como uma luva para a nossa realidade. Em tempos de guerra, enquanto alguns choram, os mortos, outros ganham dinheiro vendendo lenço para secar a larga. Roda a matéria, vamos ver. O aeroporto tem sido um dos principais portões de entrada para quem está a caminho ou chegou de viagem de países em epidemia do coronavírus. Aqui em Maringá, nos guichês das agências das companhias aéreas, os frascos de álcool em gel estão quase vazios. É muita gente utilizando. Este casal de São Paulo, que passou uma semana num resort da região, está muito preocupado com o avanço da doença no país. É preocupante, né? Eu, pelo menos, tenho medo, né? Agora, não sei. As minhas mãos, com bastante sabonete, essas coisas, evitar o máximo, né? Tem que se proteger, senão o negócio está feio. Na bolsa de Dona Aida, além do repelente, o álcool em gel. Quando dá, usa. É uma forma de prevenção, falando em cuidados, a quem já use máscaras. É uma preocupação grande, né? Primeiro porque eu sou terceira idade, e aí meu marido, né? E depois, para não, se a gente tiver algum vírus, né? Incubado, alguma coisa, não passar para outras pessoas, né? A gente tem preocupação. Porque é uma crise mundial, não é? Você percebeu que a preocupação aqui no aeroporto é crescente quando o assunto é o coronavírus. Só que esta questão, ela se torna ainda mais grave quando a gente passa a falar sobre farmácias. Produto, o álcool em gel, dificilmente é encontrado. Nessa farmácia, as máscaras estão em falta há dias. E o álcool em gel parece estar indo pelo mesmo caminho. Em uma semana, foram comercializados 200 frascos. Esses são os últimos três. Realmente está todo mundo muito preocupado. E a procura está bem intensa mesmo, né? Essa semana, nós vendemos em média de 200 frascos de álcool em gel. E nós não estamos conseguindo comprar mais. Então, não tem álcool em gel nas distribuidores. Ainda é possível assegurar o preço. Mas como a procura está grande, nos próximos dias pode haver aumento no valor do produto. Isso, se ele for encontrado. Quem comprou deu sorte. O Adalto pegou um dos últimos frascos. Muito difícil de encontrar. Está muito difícil. Pois é, e agora a pergunta. Alguma coisa que substitua o álcool em gel? O sabonete? O antibacteriano? Lavar as mãos com mais frequência? E outro detalhe, gente. O Brasil não estava preparado para isso. Países de primeiro mundo, a Europa, por exemplo, que já passou por várias guerras. Eles já têm quase que como uma cultura, né? De qualquer sinal iminente de risco, de pandemia, se precaver, se prevenir. Nós não. Nós esperamos a água chegar no pescoço para começar a bater os braços e tentar nadar. Agora, essa questão da ganância. E das empresas, das fábricas e até de alguns comerciantes sem escrúpulos de botar o preço nas alturas. Quase 190% de aumento no álcool em gel. Isso é desumano, é cruel. E eu acredito ser um pecado mortal, porque vocês estão privando o filho de Deus, que não tem dinheiro, de ter vida. Estão condenando a morte. O ser humano, o irmão, seu de sangue, por não ter dinheiro. O cara tem 5 reais e ele não tem 39, 40 para comprar o álcool. Quando encontra, mas isso não é um privilégio do brasileiro só, não. Pense que o brasileiro é olho grande, não. Falei com a minha filha agora há pouco, mora na Alemanha, e lá o álcool em gel quer 50 centavos. de euro, hoje está custando 4, 5 euros. Quer dizer, se aqui teve 190%, lá teve 400% de aumento. Justamente por conta da lei da oferta e da procura.